Rapaz de 20 anos conhecido como Porquinho, ô Porquinho, e preso por tráfico de drogas no bairro Tijucal, é preso por tráfico de drogas aqui no Tijucal. Conta pra nós, esse serviço porco do Porquinho. A ação da polícia foi na avenida Doutor Meireles, já na entrada do bairro Tijucal, com a operação Presença, onde vários veículos e pessoas foram abordadas nessa região. E os policiais fizeram também uma abordagem em um ônibus, transporte coletivo que chegava até a região e acabaram encontrando esse rapaz aqui, que é o Paulo Rafael Alves Sintra Ferreira, tem 20 anos de idade. E o Paulo estava com uma mala cheia de roupa e ainda algumas porções aí de pasta base de cocaína e mais algumas pedras aí que estava justamente com ele. Indagado pela polícia, ele que comprou essa droga no centro de Cuiabá, teria pago 50 reais e tinha uma quantidade de dinheiro aí também de 17 reais com ele. Suspeita da polícia, é claro, de que estaria possivelmente levando essa droga para comercializar no bairro. Você é traficante ou você é usuário, Paulo? Usuário. Você é usuário. Mas essa droga toda aí, Paulo, você compra onde? Você está lá no centro mesmo? Já foi preso alguma vez, Paulo? Por que esse apelido de porquinho aí, de pig aí, Paulo? Com as imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Francisco José Pô para o Cadê Anelis.